Olá a todos, boa noite, daqui de Minsk, no centro da Europa, literalmente no centro da Europa. Aqui é, e aqui marca, o centro da Europa, o ponto mais central do continente europeu, só para vos dizer que até aqui a identification está no centro, no centro do mundo e no centro da Europa. Então, hoje nós estamos no centro da Europa, pensando em todos os europeus também, e todo o mundo. Então, ID não é só no centro da Europa, é no centro do mundo. ID. Global Star Club. Возможности безграничны. Global Star Club.